Pessoal, fala pra gente um pouquinho desse espetáculo e como é que foi pra vocês apresentarem aqui. O espetáculo é ó... Uma porcaria! Não é bom o espetáculo. O espetáculo Saltbem Bancos, na verdade, é uma festa que a gente abre a roda e apresenta várias habilidades, tentando divertir e brincar com o público, né? Uma coisa muito espontânea do grupo nossa. E como é que é exatamente esse brincar com o pessoal, assim? Como é que é a receptividade nos lugares que você passa e aqui? Como é que vocês sentiam? Quando dá certo é assim, o pessoal ri, participa, igual hoje. Quando não dá, eles tacam tomate, laranja, banana. Normalmente não é em condição de consumo. Não, é mais ou menos isso que ele falou mesmo, né? Tem dias, né? Teatro de rua é isso, né? Tem dias que são positivos e tem dias que não são tão positivos assim, né? Hoje foi bacana, hoje foi legal, o público bem receptivo. As árvores gostaram bastante, viu? Jogaram folha. Como é que foi pra vocês participarem aqui desse Festival Nacional de Teatro em Pindamonhangaba? Foi muito legal, a gente chegou ontem, pôde curtir alguma coisa aí também, assistir outro espetáculo, bater um papo com a galera, foi muito legal. Acho que devia ter isso aí seis vezes por ano. Pessoal, deixa aqui um recadinho pro pessoal do Portal R3 que vai estar assistindo vocês lá. Bom, pessoal do Portal R3, assiste tudo que essa galera faz, mas essa reportagem nossa não precisa, tá? Não é muito bom não, só se não tiver opção mesmo, né? É, só se não tiver fazendo nada. É. R3, quando tiver churrasco, avisa. E se alguém quiser alguma informação da gente, é só ligar... 190. Não, 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 cara. Não foi 90, não, cara. 1, 2, 1, 2, 1, 2. É só entrar no site. Eu queria falar uma frase para terminar, muito filosófica, que o mundo está confuso, confusamente percebido, portanto há um paradoxo pedindo explicação. Milton Neves foi o autor dele, Milton Santos, desculpa, ele só fala essas besteiras quando bebe, viu? É, mas bebo. É do lado não, minha filha, vou pra frente. Tinha um, fui, comprado, comprei, pagado, parei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. Tinha um, fui, comprado, comprei, pagado, parei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. É, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. Tinha um, fui, comprei, pagado, parei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. Tinha um, fui, comprei, pagado, parei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. Tinha um, fui, comprei, pagado, parei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais.